Vamos conhecer mais uma variedade de artesanato produzido na Paraíba. E hoje a matéria-prima são as cabaças, os frutos secos da cabaceira utilizado em diversos países do mundo, inclusive no nordeste do Brasil. Dos livros e cadernos para uma arte que usa das mãos para criar e transformar elementos simples em verdadeiras obras de arte, a professora Cristina Vidal encontrou no artesanato uma forma de homenagear. Eu comecei em 2006, quando eu vi uma professora dando um curso em cabaças, e aí foi uma paixão, como se diz à primeira vista, quando eu vi a cabaça. Então aí eu disse assim, é o momento de eu começar a trabalhar, porque quando eu olhei a cabaça, eu já imaginei um personagem, uma figura nessa cabaça, e aí foi quando eu comecei. A professora confecciona, usando material muito comum aqui na região, bonecas que retratam a cultura nordestina. Retrata as mulheres nordestinas trabalhando o quê? Mostrando uma visão da mulher nordestina na cultura, mostrando que não é só aquela mulher fraca, aquela mulher pobre, aquela mulher desanimada, mas sim uma mulher corajosa, quando eu faço Maria Bonita, uma mulher elegante e sensual, podemos dizer assim, no formato das minhas bonecas. São baianas, dançarinas de frevo, marias bonitas, entre outras personagens, todas confeccionadas com a cabaça e com o uso de outros materiais. Eu trabalho com a palha, com a madeira, com tintas, com o sisal, com sementes, com aviamentos, tudo que eu vou vendo na rua, olhando, vendo a necessidade que eu queira trabalhar no artesanato para a confecção de cada boneca dessa, então eu vou comprando e utilizando nelas. Além das bonecas, Cristina produz outras peças, como oratórios e objetos de decoração, que variam de acordo com a época do ano. Mas, a professora artista pretende trabalhar com as bonecas por muito tempo. E espero fazer outros personagens retratando toda a região nordeste, de cada região do nordeste, fazer uma boneca. Churro de vidro, estrela de papel, poeira, virou o céu da estrela dela. Mina Vi, estrela amarela, que brilha o dia todo, mostrou que era ouro de arco-íris. Arco-íris da minha estrela, brilhava na terra de quem eu nunca vi.